Último encontro da série Relações Humanas de Sêneca. É uma pena mesmo, eu vou sentir saudades. Particularmente essa parte de hoje está linda, trata sobre a filosofia e eu me apaixonei pelos pensamentos de Sêneca, como se já não tivesse me apaixonado antes, mas hoje muito particularmente. Sabe, é como que eu lembro muito aquele conto do patinho feio, guardadas as devidas proporções, o patinho só para de se considerar um patinho feio e descobre que ele é um cisne, quando vê outro, muito maior, muito mais belo, já um adulto, mas ele percebe alguma semelhança. Quando você vê uma pessoa que fala de maneira tão carinhosa e intensa da filosofia, de uma certa maneira te dá uma sensação de que, ainda que seja o caçula mais minúsculo, você tem algum parentesco com essa família. Aquele que tem dentro de si essa semente de filosofia se sente muito à vontade e se sente muito realizado com esses pensamentos. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos lá? Apenas recapitulando um pouco daquilo que a gente fala toda semana, Lúcio Anel Sêneca é um filósofo que nasce em Córdoba, morre em Roma, ele nasce em 4 a.C. e vai morrer em 65 d.C. É mandado matar, executar ele próprio, corta suas veias numa banheira, amando de Nero, que ele tinha educado. Ele foi o preceptor de Nero desde a sua infância, pré-adolescência. Ele escreve uma quantidade enorme e foi muito preservada a obra dele. Pouca coisa se perdeu, perdão. Ele deixou 124 cartas, 12 diálogos, houve um décimo terceiro que se perdeu, e nove tragédias. Ou seja, como a própria obra de Platão, Platão em menor quantidade, mas tem alguns autores que, por alguma razão, a história preservou. Quando muitos outros, perdeu-se tudo. Muitos dos estoicos, por exemplo, tiveram a sua obra inteiramente perdida. No entanto, Sêneca, Epíteto e Marco Aurélio, sendo que Epíteto e Marco Aurélio deixam uma única obra, no caso de Epíteto, foi compilada pelo seu discípulo Flávio Ariano, Sêneca deixa muitas. E essa é a última das suas obras, as Cartas a Lucírio, que nós estamos abordando. E hoje vamos concluir a parte que se refere à filosofia. Bom, falamos sobre a amizade, a eloquência, a morte, e hoje, enfim, as Cartas sobre a Filosofia, que são muito belas, e contêm algumas descrições extremamente criativas, algumas descrições muito profundas e até poéticas. E eu espero que vocês se enamorem, junto comigo, dessas cartas tão belas. Bom, começa-se com esse trecho que eu achei muito belo, e que inclusive já citei para vocês em algum momento lá atrás. Sim, meu caro Lucírio, reivindica a propriedade do teu ser. Recolhe e ponha em segurança o tempo que até agora te foi subtraído, roubado ou que tu deixaste escapar. Ou seja, reivindica a tua vida, porque tempo é sinônimo de vida. Reivindica as rédeas do teu ser. E não deixa que te roubem aquela riqueza mais preciosa que você tem, senão a única, que é o tempo que nos foi dado nesse palco da vida, para darmos o nosso recado, para contarmos a nossa história, para deixarmos uma marca que faça diferença ao mundo e a nós mesmos. Portanto, reivindica a posse do teu ser. E não desperdiça nem deixa que roubem teu tempo. A perda de tempo mais escandalosa que sofremos é a da negligência. Ou seja, não foi nem que nos roubaram essa preciosidade. Fomos nós que jogamos fora, como se não fosse nada. Jogamos fora pedaços da nossa vida. Quando em um determinado momento nos sobrar pouco tempo de vida, talvez a nossa consciência sofra ao relembrar disso. Quantos pedaços de vida jogamos fora ao não saber utilizar bem o tempo? Passamos a maior parte da vida fazendo as coisas mal feitas, uma boa parte da vida sem fazer nada, e o resto fazendo algo distinto daquilo que seria necessário. Ou seja, nos três casos, três formas diferentes de jogar vida fora. Quando a gente para para lembrar tudo o que a gente lembra do nosso passado, vamos perceber que é muito pouco, diante da quantidade de anos que vivemos. O resto fizemos o quê? Aquilo que não é gravado na nossa memória, porque não foi feito com a consciência presente, não foi feito com a intensidade necessária, não foi feito na direção correta, e tudo isso que não era nada, perdeu-se no nada da inconsciência, do esquecimento. Então, infelizmente, a maior parte da nossa vida é jogada fora. E recordo de já ter comentado com vocês em alguma palestra que Platão, inclusive, argumentava sobre isso. Como querer continuar vivendo depois da morte, se antes da morte nós jogamos tanta vida fora? É mais ou menos isso. Se podemos ter condição moral de pleitear vida depois da morte, se tivermos aproveitado muito bem aquela que nos foi dada antes da morte. e nenhum de nós está com essa condição toda. Cita-me um homem que saiba reconhecer o valor de um dia e compreender que morre a cada dia. Como isso é raro. Cite-me o nome de um que saiba o valor de um dia. Imaginem vocês a expectativa de vida do homem brasileiro. Hoje, a última vez que eu vi, estava a 76,5 anos. Para quem vive só isso, um dia não é pouca coisa, é bem significativo. Poderíamos dizer que um dia é insignificante para quem vivesse mil anos, mas não é o caso. Então, os nossos dias são escassos e valorosos. E nós deixamos que eles se percam no nada. A tal ponto que a gente não sabe dizer muito bem o que foi feito na nossa vida há uma semana. A quarta-feira da semana passada, a gente para assim, como assim? Não lembro. Há tão pouco tempo que a gente já esqueceu. Sabe por quê? Porque talvez não tenhamos feito nada digno de nota. Talvez não tenhamos nos apoderado do nosso tempo. Porque quando a consciência se apodera do tempo, ele persevera. E ele continua. Enganamos-nos ao ver a morte diante de nós. Ela está em grande parte atrás de nós. Ou seja, no passado. Esses dias que já se passaram, nos aproximam da morte. Lembrem que falamos, no nosso último encontro, a respeito daquele exemplo da ampulheta. Que o que provoca a morte não é o último grão que cai da ampulheta. Mas todos os grãos anteriores que já caíram. E fizeram daquele o último. O que vai fazer a morte premente não é quantos dias faltam para ela. Mas quantos dias ficaram para trás. E muitos deles não utilizamos bem. Seu proprietário de todas as tuas horas. Ou seja, tome posse de todas as tuas horas. Serás menos escravo do amanhã se te tornares dono do hoje. Nada nos pertence. Só o tempo é nosso. Ou seja, a maior joia que temos. Todos nós amamos a vida. Não queremos perdê-la. Mas não temos uma noção clara de que tempo é sinônimo de vida. Quando algumas pessoas em situações delicadas. De uma doença que não tem cura. Quando dizem a ela. Você tem um mês. Você tem dois meses. Você tem um ano de vida. Parece que nesse momento de choque. Entre a vida e a morte. A consciência desperta. E percebemos o valor de um dia. De uma semana. De um mês. Até então era um imenso desperdício. Vida jogada fora. Como se ela fosse um recurso tremendamente abundante. Que de fato não é. E ainda que fosse. Vida não é coisa que se jogue fora. É um bem muito precioso. O tempo. É o único bem que a natureza nos deu. No entanto. Qualquer pessoa pode privar-nos dele. Quando você nasce. Desde antes do seu nascimento. Segundo os gregos. Zeus vira ampulheta. E começam a cair os grãozinhos do seu tempo. Isso é o que você tem. É o palco que foi aberto para você. No mundo. Para que você dê o seu recado. Para que você se realize como ser humano. E esse palco. Ele é teu. E só pode ser tomado de você. Se você entregar. E constantemente entregamos. Como é comum que nós deixemos que os outros joguem com o nosso tempo. Da maneira que bem entendem. Que explorem o nosso tempo com banalidades. Que preencham o nosso tempo com vitimismos. Banalizações. Às vezes coisas grosseiras. Que deixemos que as informações vulgares que nos cercam. Roubem um monte do nosso tempo. Ou seja, é um tesouro e é nosso. Mas pode ser roubado. Mas em geral não é um roubo obrigatório. É um roubo onde você entrega a joia ao ladrão. E é o que fazemos com o nosso tempo. Tem uma passagem da mitologia egípcia. Que eu acho muito bonita. Que mostra Nut e Jebe. Jebe, que é a terra. É representada de maneira masculina. Eu acho isso bem interessante. E Nut, o céu estrelado, é feminina. Todo nutriente, as raízes da vida para os egípcios, não estão na terra. Estão no céu. E entre céu e terra, existe um deus que é Chu. Que é o tempo. Chu é o tempo. E Tefinut é o espaço. São as duas, digamos assim, as duas coordenadas da vida manifestada. E Chu empurra o céu para cima. E abre um espaço entre céu e terra. E ele é o tempo. Que é esse cenário que ele abre. Para que você entre ali e desempenhe o papel que te corresponde no palco da vida. E deveríamos considerar esse esforço de Chu. De abrir céu e terra. E abrir um espaço. Um espaço cronológico. Para que nós vivamos a nossa vida. Como o maior de todos os presentes. Os defeitos do corpo. Quando mais graves, aparecem. Ou seja, quanto mais grave a doença vai ficando, mais ela vai aparecendo. Não tem como você disfarçar. Os defeitos da alma, quando mais graves, se escondem. Isso é curioso. A pessoa que tem um pequeno defeito. Que ela está ali meio ingênua. Não ainda nem percebeu. Todo mundo vê. A partir do momento que ela vai deixando. Que esses defeitos criem raízes. Mais ela vai dissimulando. Mais ela vai os escondendo. Não fica uma amostra para todos. Começa a haver uma necessidade de disfarçar. Isso já significa. Que a todos os males e defeitos. Você acrescentou o defeito da dissimulação. Ou seja, ficou mais grave ainda. Quanto mais somos atingidos pelas doenças da alma, menos a sentimos. Vamos perdendo pudor. E aquilo vai se tornando a nossa forma natural de responder a vida. Os pequenos defeitos temos pudor. Quando eles se tornam grandes, não mais. Passam a ser a nossa forma de ver o mundo. Quando estamos em sono leve, ainda percebemos que estamos adormecendo. Ou adormecidos. Mas o sono profundo apaga tudo. Vejam que bela metáfora. O sono profundo, ou seja, distanciar da realidade da vida. Distanciar da vigília da consciência. Nesse momento apaga-se todo o critério moral. Apaga-se todo o discernimento do homem. Ele já não percebe mais que está dormindo. Assim o homem vicioso, quando mergulha num mundo de vícios profundos, já não percebe mais os próprios vícios. Por que nunca confessamos os nossos vícios? Porque ainda estamos dominados por eles. Presta atenção. Contar os próprios sonhos significa que estás acordado. Reconhecer os próprios vícios significa que estás curado deles. Ou seja, se você chega para uma pessoa e diz Olha, você tem uma tendência muito grande à preguiça. Eu, de jeito nenhum, está adormecido. Quando ela começa a dizer É verdade, eu tenho lutado contra isso. Pode ficar tranquilo. O processo de cura está em andamento. A consciência detectou. E agora vai lutar até ter a vitória. Por isso, Sócrates, o grande filósofo, costumava dizer Só sei que nada sei. Esse, com certeza, é um homem preparado para adquirir a sabedoria. Porque constatou, viu e assumiu a sua própria ignorância. E assim é aqueles que estão prestes a se curar. Constata, vive e assume o seu próprio vício. E agora tem ferramentas para lutar contra ele. Mas só a filosofia nos despertará. Só ela pode sacudir o nosso pesado sono. Lembrem daquela equação que sempre falo para vocês. Que vida nada mais é do que sair da ignorância e chegar à sabedoria. Chegar o mais próximo possível da sabedoria absoluta possível para um homem. Isso é vida. E filosofia é amor à sabedoria. Então você, de qualquer forma, vai ter que caminhar da ignorância para a sabedoria. Agora veja bem. Se você não ama a sabedoria, não está motivado para caminhar para ela, é muito mais complicado. Filosofia significa amor à sabedoria. Filosofia é aquela que te desperta o amor, o interesse e a motivação para caminhar para aquele destino de que, de qualquer maneira, você teria que caminhar mesmo. É aquele treinador que corre junto com o competidor do lado de fora da pista. E incentivando e mostrando o brilho mais próximo do seu objetivo, chegando próximo dele. Chegando cada vez um passo mais perto dele. Portanto, a filosofia nos permite despertar. É um poderoso auxiliar. Só ela nos despertará, segundo Sêneca. Se estivesses doente, tratarias, em primeiro lugar, antes de ter os negócios e obrigações, de te curar. É claro, eu estou com uma doença, estou sentindo dor, estou mal. Não, primeiro deixa eu ver a minha conta bancária. Ninguém sensato faria uma coisa dessas. A primeira coisa que ele vai providenciar é a cura do seu corpo. Afasta os obstáculos, então, e consagra-te à busca da sabedoria, que só é alcançada quando o espírito não está ocupado com outra coisa. Ou seja, você reconhece a doença do corpo e prioriza curá-la. Reconheça a doença da alma, que são os teus vícios, os teus defeitos, essas arestas que precisam ser aparadas. E prioriza essa cura acima de qualquer outro negócio. Porque só assim você pode, de fato, começar a operar uma cura sobre esses vácuos, sobre essas feridas, que são os nossos defeitos. Defeito, defectos, tem uma raiz etimológica parente de déficit. Vem de falta, vem de um buraco que ainda não foi preenchido por virtudes. Defeito é sombra, é onde a luz ainda não penetrou. Portanto, há que preencher, há que curar esses vácuos, há que curar essas feridas, como prioridade em relação a qualquer outra coisa na vida. A filosofia é soberana, decide o teu tempo. Não és tu que dá as esmolas à filosofia. Ela não é uma atividade secundária, mas essencial. Como mestre absoluta, ela está presente e dá as ordens na tua vida. Ela ordena a tua vida. Dizem que Platão, uma ocasião, conversando com um outro filósofo, esse filósofo o desafiou a dizer por que a filosofia era necessária para um carregador de pesos no cais do porto, para um homem que trabalhava com a madeira, para um homem que trabalhava com a terra, que Platão teria ido explicando como, em cada profissão, a filosofia tornava aquele ofício mais digno e mais produtivo. Ou seja, a filosofia não é algo que você faz quando está sem fazer nada. A filosofia é aquilo que agrega valor a qualquer coisa que você faça. Ela ordena e qualifica. Você, se tem algo que te faz bem, um medicamento que te dá uma boa condição de saúde, você, para todos os lugares que vai, o leva, porque ele melhora a tua resposta às circunstâncias. Por que não faria com a filosofia que melhora a tua resposta diante de todas as circunstâncias? Não tem sentido deixarmos o melhor que temos na nossa vida trancado de dentro de casa quando vamos enfrentar dificuldades. É como ter uma arma ou algum mecanismo poderoso para resolver problemas e não levá-lo na hora dos problemas. A filosofia declara para tudo aquilo que não é ela. Não fui feita para aceitar o tempo que vos resta. Cabe a vós aceitar o que eu vou atribuir-vos. Ou seja, a filosofia diz para o homem, olha, não estou querendo o que sobra da tua vida. Eu quero a tua vida como um todo e eu vou te dizer o que fazer com ela. E se você aceita essa condução, você caminha passos largos para a sabedoria. Ela é uma poderosa ferramenta para nos acompanhar lado a lado em cada passo. Veja como é bonita essa visão de Sêneca. O amante da sabedoria encontra, no tempo que a sua vida dura, o mesmo que os deuses encontram na eternidade. É lindo isso. Dentro de uma cultura politeísta romana, o que ele está dizendo? Que um homem que vive da maneira correta, encontra tanta realização dentro desse pouquinho de vida que lhe foi dado, quanto os deuses encontram na eternidade. Ou seja, nada lhe falta. Ele tem tudo de melhor que uma consciência pode tocar. Se sabe usar bem a vida. Há um ponto em que o sábio é superior aos deuses. Se o temor poupa ambos, ou seja, se ambos não sentem medo, os deuses o devem às suas naturezas imortais. Os sábios o devem ao seu trabalho. Ou seja, a maneira como ele interage com a vida, aquilo que ele realiza, as marcas que deixa pelo caminho, a generosidade, a entrega a cada passo, dá a ele tanta segurança e tanta tranquilidade, quanto a eternidade da sua natureza dá aos deuses. Ele sabe, bom, se esse corpo não é eterno, porque nenhum corpo será eterno, as minhas obras serão. Eu acho incrível como o próprio Sêneca, como já falei para vocês lá atrás, tem consciência de que as suas obras perdurarão a ele. O sábio tem essa certeza. O que eu deixo para o mundo é um pedaço de eternidade. Isso não pode ser tirado deles, a menos que eles abram mão. Que maravilha ter a franqueza de um homem e a tranquilidade de um Deus. Ou seja, essa capacidade de estar constantemente aprendendo e compartilhando, essa visão franca que vai descortinando cada vez um pedacinho mais da verdade. E da mesma maneira que descobre, transmite àqueles que querem receber. E ao mesmo tempo a tranquilidade de um Deus. De saber que aquilo que ele é, nada nem ninguém pode tirar dele. Aquilo que ele habita, sim, isso será tirado. Porque faz parte das leis da natureza. Tudo na natureza é passageiro. Mas aquilo que ele é, não. É calcado em coisas duradouras. A incrível força da filosofia é capaz de repelir todos os ataques dos reveses do destino. Ou seja, ela é capaz de enfrentar com dignidade todas as dificuldades e te levar ao outro lado, como ser humano. Ou a filosofia se esquiva desses reveses do destino, ou ela os dispersa e é capaz de enviar de volta ao seu emissor. Ou seja, a filosofia habilita o homem a dar as melhores respostas possíveis diante das adversidades da vida. Ela compila as melhores respostas que já foram dadas. Ela desperta a consciência do homem para que também encontre as suas melhores respostas. Ou seja, ela é uma ferramenta talvez a mais segura e a mais eficaz para chegarmos do outro lado da estrada sem nos deixarmos corromper no meio do caminho. Segundo Platão, isso diz Sêneca, segundo Platão, os homens morrem, mas a humanidade em si, o molde do homem, que é uma ideia, perdura e não passa por nenhum sofrimento. Ou seja, a perduração da alma, a alma como uma ideia que nada nem ninguém pode corroer porque não possui um corpo. E aquilo que não está submetido ao tempo e ao espaço não tem como ser corrompido. Não obedece as leis da matéria. O nosso corpo é, para a alma, um peso que lhe é imposto. Ele a esmaga e mantém a ferros quando a filosofia não vem socorrê-la para fazê-la contemplar o espetáculo da natureza e conduzi-la da terra ao céu. Isso é muito bonito. Ou seja, se o corpo, se a filosofia não socorrer a alma, ela é esmagada pelo peso do corpo, com as suas necessidades, com as suas lamúrias, com as suas sedes, os seus apetites infindáveis. Ela é massacrada. Platão fala de uma coisa muito parecida com isso, que é a teoria da alma prisioneira. Está ali dentro. E nós mimamos ao carcereiro. Ao invés de educá-lo para que ele se discipline e abra a porta e dê liberdade para que a nossa alma se manifeste no mundo. Nós mimamos os carcereiros da nossa alma. O sábio, bem como aquele que está no caminho da sabedoria, ou seja, o filósofo, relaciona-se com o seu corpo, mas dele está separado pelo que ele possui de melhor, os pensamentos que ele dirige ao cume, ao ponto mais elevado. Assim como o soldado que prestou o juramento, ele vê a duração da vida como um tempo de serviço. Ou seja, eu me alistei para vir ao mundo para servir, para dar o melhor de mim, para prestar o meu serviço. Ou seja, você deixa de olhar para as coisas e perguntar para que é que me servem? E você começa a olhar para o mundo e perguntar como eu posso servir a ele. isso é a visão do epíteto, perdão, do Sêneca no nosso caso. Nós viemos ao mundo para servi-lo e com isso crescemos, nos aperfeiçoamos como ser humano. E isso é a glória da vida humana. O lugar que a divindade ocupa no mundo, semelhante ao da alma no homem. Ou seja, a divindade ocupa um lugar muito parecido dentro do mundo em relação à alma com o corpo. A matéria corresponde ao corpo. Portanto, é necessário que o inferior obedeça ao superior. Ou seja, assim como a divindade domina a matéria, a alma deve dominar o corpo. A imagem e semelhança um do outro. E isso domina não para massacrá-lo ou para destruí-lo, mas a alma que guia o corpo cuida muito melhor do corpo do que se ele atendesse a todos os seus caprichos segundo o seu descontrole. Assim como a divindade que rege o universo conduz de maneira muito melhor do que se esse universo estivesse solto a esmo segundo os seus próprios impulsos. Ou seja, no macro e no microcosmos. A mesma ideia. Nós somos o microcosmos onde a nossa alma funciona como a divindade desse mundo que é a nossa vida material. A alma humana é tão grande quanto forte. Resiste a ataques e carícias. Não se submete a boa ou a má fortuna, mas fica acima da infelicidade e da felicidade. Decente na sua beleza suprema, sã e sóbria em sua força, inabalável e intrépida. Platão costumava dizer que a coragem é manter o domínio da razão em situações de medo e desejo, porque ambas arriscam roubar-nos da nossa própria identidade, roubar-nos da nossa dignidade, da nossa natureza humana. Aristóteles vem e acrescenta e diz, olha, o desejo é mais ameaçador do que o medo. Imagine, se você está diante de um leão, você não tem dúvida de que ele é perigoso. Mas diante de uma sedução, de um apelo vulgar, às vezes você não acha que é perigoso. E é um risco para a tua dignidade, igual, às vezes, até superior. então a alma é digna e se coloca acima de apelos que possam corrompê-la. Ela, na sua pureza, ela é divina, é digna e se impõe sobre as circunstâncias e não deixa que nada amacule. Se você souber encontrá-la, você é isso. Perceba que ela é a tua essência, mais aquilo que você poderia chamar de verdadeira identidade. Ou seja, você é assim. Tiradas todas as capas, você é assim. O supremo bem não pode diminuir, nem a virtude pode recuar. A alma apenas muda de forma. Tudo que toca, ela afeiçoa e colore a sua imagem. Ações, amizades, uma casa, tudo, através dela, se torna belo. Ou seja, a alma desperta e no comando da vida, ela deixa um rastro luminoso. Por onde ela passa, fica mais belo do que era antes. ela não é só harmonia, mas é também harmonizadora no mundo. Por isso, gosto tanto daquela frase bíblica que diz pelas vossas obras vos conhecerei. Você olha um rastro luminoso, você diz, por aqui passou um verdadeiro ser humano, cuja alma estava no comando. Porque a alma, ela é embelezadora de tudo aquilo quanto ela toca. Tudo que se faz sob a égide da verdadeira razão humana, é sólido e eterno. tudo o que você faz comandado pela verdadeira razão humana, seja com a alma desperta, com a consciência elevada, tudo o que você faz é sólido e eterno. Por isso, Sêneca às vezes olhava para si próprio e dizia, bom, a minha obra vai perdurar. Porque olha como ela é sólida, como ela é feita com a mais reta das intenções, com o mais profundo dos desejos de servir à humanidade, com a mais apropriada vontade de ser um condutor, um mediador da voz dos deuses no mundo. Portanto, ela vai perdurar. Baseada no que ela foi baseada, ela não tem como ser corroída. É como um escultor que fosse capaz de construir uma estátua numa pedra extremamente dura. Ele diz, essa vai perdurar. Vai ser conhecida para o futuro, sabe por quê? Porque ela está numa base muito sólida e o seu tempo não vai ser capaz de corroer. Assim é também com os ensinamentos. Quando as suas bases são virtudes, quando são valores, quando é sabedoria, elas são tão sólidas quanto uma estátua esculpida na pedra mais dura que exista no mundo. E você pode olhar para ela e dizer, isso vai perdurar. Isso o tempo não vai conseguir corroer. E ele tinha consciência disso. Portanto, a razão humana é o árbitro do bem e do mal. Ela sabe dizer o que te conduz ao aperfeiçoamento humano e te aponta que isso é o bem. O que te animaliza e bestializa e te aponta isso como o mal. se ela não está desperta você não tem nenhuma referência e vira um joguete na mão das tendências da moda do coletivo. Se alguns bens humanos pudessem ser superiores aos outros eu escolheria de preferência os que se acompanham aparentemente de muitas dificuldades aqueles que estão cercados de encantos e doçuras. Ou seja, se há algum bem que te permite estar mais sólido e em paz se houvesse algo material que fosse capaz de te dar essa segurança eu preferiria aquele que te protege das situações de tempestade do que aquele que te protege numa situação de extrema calma. Ou seja, temos que considerar que as virtudes são valiosas porque não só elas nos trazem a paz e a serenidade em momentos de calma mas elas são um escudo poderoso nos momentos de maior dificuldade. Eu contava uma ocasião na internet não sei se vocês chegaram a assistir essa história que num determinado momento na China no passado houve um concurso da pintura que mais representasse a paz e vários quadros foram apresentados e o imperador seria aquele que escolheria o quadro premiado e havia dois quadros muito parecidos extremamente belos e ele se deteve na dúvida em relação àqueles dois. Um deles era um ninho de pássaros muito belos que estavam alegremente num galho de uma árvore no meio de um jardim maravilhoso onde tudo era belo tudo estava em paz outro era esse mesmo ninho de pássaros num galho de uma árvore aconchegados eles ali bem numa paisagem onde o vento era violento a neve caía havia fogo no horizonte tudo era adversidade e no final das contas o imperador optou por esse segundo os pássaros em paz no meio de toda adversidade ele diz exatamente isso a grande característica da paz é te envolver e te proteger quando o mundo está no meio do caos a verdadeira paz a serenidade que ela dá essa paz de consciência esse coincidir consigo mesmo essa paz de estar de acordo com céus e terra isso te protege em todos os ambientes mas sobretudo nos ambientes de turbulência ela é o escudo mais poderoso essa história é muito inspiradora e merece uma boa reflexão o que é a felicidade? é a serenidade e a calma perpétua você pode dizer não serenidade é prazer é alegria não tem prazer nem alegria se você não tem uma serenidade um estado de alma plácido onde você está em paz consigo mesmo onde não deve nada a ninguém nem a céu nem a terra onde está preparado pra qualquer momento se a morte vier cortar a sua trajetória ir em paz porque você considera a sua trajetória como uma trajetória digna não tem do que se envergonhar não tem do que temer e não tem dívidas nem consigo mesmo nem com o mundo portanto a felicidade seria a serenidade e a calma perpétua e nós só a conseguimos se elevarmos a alma permanecendo fielmente apegadas às suas resoluções ou seja firmemente apegados às decisões de uma alma desperta e elevada e nobre regida pela reta razão pela razão humana essa nossa essência nobre que é tão afeiçoada a essa serenidade que está acima das tempestades do mundo e que pode nos colocar acima do furacão pode nos levar pra fora do burburinho do mundo podemos estar no mundo sem sermos afetados por eles se possuímos essa preciosa felicidade a felicidade da alma que nada nem ninguém pode tirar de nós algumas tradições dizem que nem a morte agregar a felicidade mais a necessidade do prazer é como se alguém achasse que a luz do dia era insuficiente e que é necessário o reforço de uma vela vejam que interessante alguém achar que a felicidade humana que é essa placidez essa harmonia de estar consigo mesmo é incompleta se você não agrega alguns prazeres é como alguém em pleno meio dia achar que precisa de um pouco mais de luz e virar lá com uma vela se você tem alegria se tem prazeres tudo bem mas se não os tem a tua felicidade como serenidade de consciência como paz como tranquilidade de estar quites com a vida ela é grandiosa do mesmo jeito ela não precisa de mais uma vela pra iluminá-la portanto não depende de prazeres embora não os rechasse a felicidade humana não é dependente de prazeres vejam que bela esse trecho ele atribui como tendo sido escrito por Lucílio é um belíssimo parágrafo a sabedoria antiga dizem só prescrevia o que se deve fazer ou evitar e os homens daquela época eram muito superiores a nós desde que os eruditos ocuparam o primeiro lugar os homens de bem se tornaram raros esta virtude simples e acessível transformou-se numa ciência hermética reservada só aos intelectuais e só nos ensina a fazer dissertações e não a viver olhem que curioso gente a atualidade de uma coisa dessas quando é que o conhecimento parou de nos ensinar a viver e começou a só nos ensinar a fazer dissertações quando é que o conhecimento deixou de nos sinalizar um sentido de vida digno de um ser humano deixou de nos formar em valores pra sermos dignos da nossa condição humana e começou a nos indicar só um acúmulo de conhecimentos em quantidade sem nenhuma profundidade vejam bem isso é uma carta que deve ter sido escrita em torno de 60 depois de Cristo porque foi a última obra de Sêneca quando ele refugiado esperava ser morto a qualquer momento ou seja 60 depois de Cristo e já era vista a relação do homem com o conhecimento nesses termos se eles pudessem saber o que aconteceria quase dois mil anos depois onde aquilo que nós chamamos de conhecimento não garante absolutamente nada em relação à vida e esse é um momento crítico que temos que ver isso somos chamados a observar isso com atenção nós nos limitamos a informar e a acumular a formar tecnicamente no máximo mas formar para a vida formar para dar respostas humanas à vida não não consideramos mais que isso é algo que possa ser feito nem que deva ser feito uma das causas de nossos infortunios é que vivemos seguindo o exemplo do outro não nos regramos pela razão mas nos deixamos levar pelos costumes nós nos recusaríamos a adotar por nossa conta um costume adotado por um punhado de gente a moda se generaliza tanto que nós a seguimos como se qualidade fosse sinônimo de quantidade achamos que uma rua sem saída é o reto caminho simplesmente porque muitos para ela se dirigem vejam que coisa incrível gente incrível ou seja o homem delegou o direito de viver e está sendo e está sendo vivido sendo guiado pela massa porque assim se sente pertencendo assim tem menos medo assim acha que sofre menos risco quando não é verdade quando a massa está caminhando para um abismo é melhor pegar um outro caminho sozinho essa necessidade de ser aceito a qualquer preço esse medo de confrontar as opiniões do coletivo faz de um homem escravo do pior tipo de ignorância e condenado ao maior e mais profundo dos abismos isso me lembra de mais uma passagem de Epíteto o outro grande estoico onde no seu Inquiridium ele diz o seguinte desconfie das convenções sociais o novo não é necessariamente bom apoie apenas aquilo que tem sentido de justiça humanidade valdade etc ou seja não vá com a multidão não acredite porque a maioria faz é uma verdade se você for ver nos grandes períodos da história quem acreditava que o mundo era redondo quem acreditava no diâmetro da terra quem acreditava em muitas coisas eram poucos diante de uma massa que dizia não e no entanto eram esses poucos que tinham razão a história nunca foi feita por massa muito cuidado com essa tendência a delegar as rédeas da tua vida para o modismo de plantão por medo por medo de confrontar essa regra que é quase que um rolo compressor por medo de realizar o seu próprio caminho e assim delegamos o próprio ato de viver somos vividos e isso é muito triste e é uma chave certeira para a infelicidade nós pensávamos que a pior corja era dos vendedores de maledicências mas eis agora dos vendedores de vícios o que eles falam é nocivo e se não faz efeito de imediato deixa seus germes em nossa alma seja cuidado com aqueles que são vendedores de vícios procurando cúmplices para poder viverem com eles para descerem com eles nesse atoleiro cuidado porque a gente pensa que só aquilo que a gente come nos intoxica aquilo que a gente ingere no plano das emoções e no plano mental também provoca uma intoxicação que de alguma maneira limita a nossa vida talvez até a anule talvez até tire as nossas chances de viver com dignidade ou mesmo de sobreviver portanto precisamos fechar os ouvidos para as palavras perniciosas lembrem de Ulisses na Odisseia que quando sabe que passariam pelas sereias manda que o amarrem ao mastro é mais ou menos assim quando passamos por vozes vulgares é bom nos amarrarmos ao mastro vertical dos nossos princípios e dos nossos valores para não sermos arrastados não superestime a sua força saiba que ainda somos muito influenciáveis adquira cada vez mais o hábito de cultivar boas vozes amizades que te digam coisas que mutuamente possam elevar a consciência um do outro ignorar as vozes que chamam para todos os abismos que existem pelo mundo afora largar o corpo para a frente numa descida e largá-lo para trás na subida é fazer um pacto com o mal Lucilio em ambos os casos a razão humana impera sobre as tendências do corpo e o salva olha que interessante o corpo por inércia quando você está subindo uma montanha parece que o corpo está querendo dizer eu não quero ir ele está me arrastando porque ele tende para trás aí você percebe não se eu me inclinar para frente vai mais fácil porque a própria gravidade me empurra para frente aí a razão se impõe sobre o corpo quando você está descendo o corpo tende a inclinar para baixo até para tornar o movimento mais fácil você percebe se eu for desse jeito eu posso rolar até lá embaixo e por uma questão de bom senso às vezes muito sutil que você nem percebe daqui a pouco você está inclinando o corpo para trás na descida como uma medida de segurança ou seja esses dois procedimentos tão simples são momentos onde a razão onde o momento de sensatez a razão predominou sobre a inércia do corpo então ele diz quando nós entregamos a inércia do corpo é fazer um pacto com o mal significa trabalhar para a involução para a destruição para boicotar o nosso próprio caminho como se fosse uma penélope que está tecendo seu tapete todas as noites vai lá e puxa o seu fio no caso dela isso era benéfico para nós não nós puxamos o fio da nossa evolução como seres humanos porque temos medo uma das coisas que mais temos medo é de sermos o ser humano que sonhamos em ser temos medo do que isso vai nos privar e do que isso vai nos gerar de compromisso e assim boicotamos a nós mesmos bom e isso é o final do nosso livro eu espero que tenha sido uma boa reflexão para vocês verdadeiramente eu amei esse livro essa parte final achei um fecho de ouro e vocês percebem que são coisas muito simples e que nos custa acreditar que foram escritas há tanto tempo porque parece que foram publicadas no jornal de hoje e aliás cairiam muito bem se estivessem publicadas no jornal de amanhã porque são muito muito presentes muito úteis não caem na ilusão como já falei várias vezes de achar que o que evoluiu ao longo de dois mil anos foi o homem o que evoluiu foi a máquina o homem que conduz a máquina talvez seja menos prudente do que esse homem que conduzia a biga romana lá atrás evoluiu a biga virou um avião a jato virou um mustang mas o homem que conduzia a biga lá atrás talvez fosse mais fraterno fosse mais autocontrolado fosse menos egoísta nós estamos num descompasso onde por alguma razão achamos que evolução é evolução de coisas e não do ser humano e reitero a natureza não precisa de nós para fazer coisas ela é capaz de fazê-las todas sozinho e com muita perfeição ela precisa de nós para construir a nós mesmos porque isso existe uma lei que é o livre-arbítrio que não deixa que ninguém faça por nós portanto o que viemos fazer é a construção de nós mesmos e não podemos ficar para trás nesse dever tão importante que é o que se espera de nós é o que viemos fazer no mundo espero que Sêneca seja uma boa inspiração para você muito obrigada Música Música A CIDADE NO BRASIL